Uma empresa que produz jogos hoje é normal, mas hoje lhes apresento a história da Valve. Uma empresa que não errou em quase jogo nenhum, trazendo Half-Life, Half-Life 2, o mod do Half-Life que começou a ser o CSGO e depois Team Fortress e muitos outros jogos aí que se popularizou e é até hoje popular. Hoje ela não produzir mais jogo nenhum me preocupa, essa é a história dramática da Valve. Antes de continuar qualquer coisa, eu não poderia deixar de falar quem que está patrocinando esse vídeo que é o K-Drop, um dos melhores sites para abrir caixas de CSGO e te dar 10% de bônus no depósito com o cupom DNXCSGO. E também o nosso queridíssimo Skinsmonkeys, que é um dos melhores sites de troca de skins de CSGO atualmente. Caso vocês for trocarem ou abrir caixas, um desses dois sites aí que foram mostrando. Mas antes de tudo, antes de iniciar, antes de falar tudo, a gente precisa saber quem que foi os desenvolvedores iniciais da Valve barra Steam. Para quem não sabe, as desenvolvedores oficiais foram um programador, que já foi programador no Windows NT. E o mais legal da gente comentar do Windows NT, o Windows NT é uma da família de sistemas operacionais produzidos pela Microsoft, a primeira versão da qual foi lançada em 27 de julho de 1993. Mike Harrison e também Gabe Newell, dois desenvolvedores extremamente famosos, decidiu largar tudo e criar sua própria empresa. Sim, eu sei o que você deve estar pensando. Pô, a Half-Life tá meio diferente. E sim, galera, Half-Life foi muito atualizado recentemente. História da Valve, sem falar do Half-Life, não é história da Valve. Half-Life é um dos jogos muito popular, galera, porque é o seguinte, é um dos jogos que marcou o cenário de FPS. E eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo, pra vocês entenderem o porquê esse jogo foi tão importante pro cenário de FPS. Agora, atualmente, ele tá um jogo mais bonito, um jogo mais realista. Claramente, as coisas evoluíram, a tecnologia de criação de um jogo melhorou. Então, tudo foi possível pra trazer um jogo melhor atualmente. Mas nem sempre foi assim. Bom, mas basicamente, antes de tudo isso começar, o beta da Steam foi lançado em 2002 pela Valve Corporation. Basicamente, uma desenvolvedora de jogos fundada por Gabe Newell e Mike Harrison. Dois ex-programadores da Microsoft. Newell é o presidente da companhia desde sempre, o Gabe, no caso. Que é um dos caras que desenvolveu a Valve, basicamente. Mas só que, os dois, Gabe Newell é o presidente da associação. E o Gabe, basicamente, é considerado como um deus na internet. Porque, basicamente, o que que acontece? Eles fizeram algo muito interessante. Com a popularização do Half-Life e dos outros jogos que haviam sendo lançados, eles decidiram abrir a Steam. Que hoje é uma plataforma onde vocês podem jogar outros jogos no PC. Quando começou, ainda não tinha muitos jogos. Então, eles foram atrás de pessoas para lançarem os jogos dentro da plataforma. E sendo assim, eles basicamente acreditavam que a Steam ia estourar algum dia. Que seja, podia demorar o que for. Mas eles iam conseguir trazer algo muito grande para a Steam. E que ia valer muito a pena as empresas investirem na Steam. Só que, na época, querendo ou não, eles não tinham muita coisa para provar que a Steam ia dar bem. Que ela ia crescer. E, basicamente, com o lançamento da Steam, muitas pessoas poderiam jogar em casa com outras pessoas online e por aí vai. Graças, também, ao Half-Life e muitas outras coisas. Eles ganhavam até comissões por isso. No início, era bem pouco. Mas, hoje em dia, Gabe Newell é multimilionário, bilionário, trilionário. Não sei qual é a fortuna do Gabe Newell. Mas, só que ele é muito, muito rico justamente por esse fato. Todo mês, ele gera bilhões, milhões, não sei. De fato, só com a Steam. Half-Life, sem dúvida, foi um dos jogos que ajudou muito o cenário de FPS a crescer. Eu acredito que, se não tivesse criado o Half-Life, eu acho que o FPS não poderia ter existido como existe hoje, certo? Basicamente, alguns fãs, Half-Life que recriou o Half-Life para jogar online, né? Com outras pessoas e, nisso, foi se popularizando. Porque você tinha essa liberdade de criação, certo? Isso aí, pela popularidade que teve, muitas pessoas começaram a jogar muito, muito, muito. Iam para a La House e etc. E, assim, surgiu o tão famoso Counter-Strike. Mas, antes de falar sobre o Counter-Strike, a gente tem que falar sobre um dos jogos que mais hypou também. Após a possibilidade que o Half-Life trouxe para o cenário competitivo aí, né? E, basicamente, foi nada mais ainda menos que o Team Fortress. Que a gente começou falando, mas a gente não deu, não entrou muito a fundo a esse papo. Mas, é um dos jogos que mais popularizou também após a criação do multiplayer, né? Foi apenas uma brincadeira que, depois, a Valve contratou a equipe novamente para fazer um novo jogo atualizado. Que, hoje, a gente tem o Team Fortress 2. Que é um dos jogos que marcaram muitas pessoas também. Esse jogo ainda se encontra na Steam e ele está grátis. Muitas pessoas ainda continuam a jogar esse jogo. Se você joga, comenta aí também que é bom saber. Não pode esquecer também no nosso querido CSGO 1.6. Pra quem não sabe, mano, quando eu entrei pela primeira vez nesse jogo, eu falei, isso é incrível. Mapa da piscina, mapa do não sei o que lá. CSGO 1.6 marcou a infância e também até a juventude de muitas pessoas. Então, eu tenho certeza que tem gente aí que é mais velho e ainda joga, sim, o CSGO 1.6. Isso não é um problema, porque esse é um jogo que marcou muitas e muitas pessoas. Tem muita gente que tem, que nem hoje, tem o CSGO mais doido, mais realista, que não sei o que lá. Mas tem gente que prefere 1.6, porque o 1.6 foi um jogo que marcou a história do CSGO. Aqui, pelo menos, no Brasil. Fora também, porque foi um jogo que pouca ideia. Não tinha outro jogo igual. O jogo simplesmente era fantástico. Que se consistia em plantar bomba, defusar bomba. E isso era uma coisa chique demais. A disputa, para quem era ser o melhor no jogo, era muito grande. Todo mundo queria ser um bom jogador. Fora também que começou os famosos campeonatos de La House. Para quem não sabe, os famosos donos de La House aí, juntavam as pessoas para jogar e também fazer campeonatos. E nesses campeonatos tinham algumas premiações. E isso dava mais engate ainda para as pessoas jogarem de uma forma um pouco melhor. Ou, se não, ficar praticando, praticando. E automaticamente dando dinheiro para o dono de La House, porque ficava horas e horas lá. Não vou falar aqui. E por isso surgiu os famosos e grandes campeonatos. Que eu ainda vou chegar lá. Vou falar ainda sobre isso. Se inscreva no canal, se caso você estiver gostando. Bom galera, e agora a gente vai falar um pouco sobre a polêmica que aconteceu no CSGO Rio. O que que acontece? Há um pouco tempo atrás, um pouco não, na realidade bastante tempo atrás, foram lançados basicamente um mapa que imitava a favela do Rio de Janeiro. O Brasil vendo desta forma, algumas pessoas do Brasil, que alto poder executivo, vendo daquela forma que o CSGO estava trazendo aqui o Rio de Janeiro como uma forma de terrorista, contra-terrorista, ficaram apavorados, ficaram com medo, não sabiam muito do que estava sendo se tratado bem ao certo. E basicamente acabou banindo o CSGO aqui no Brasil por um certo tempo. O PROCON galera, teve uma lei... O jogo contribui para a cultura, uma cultura de violência, na medida que contribui para o imaginário da violência, né? Então, mais uma vez, eu acho que um jogo devia ser controlado, o acesso a esse jogo devia ser controlado, devia se fazer um trabalho, inclusive, crítico com relação ao jogo e situações dessa natureza. No dia 17 de janeiro, a justiça proibiu a venda do produto em todo o território nacional por considerar que ele faz apologia ao crime, mas não determinou o recolhimento do game das lan houses. O Counter Strike é considerado o grande responsável pela popularização dessas casas. Criou-se um mercado específico. A equipe, comandada por Leandro, de 21 anos, foi campeã do Mundial do ano passado, na França. O prêmio, 52 mil dólares, mais de 100 mil reais. Então, como vocês podem ver, ela mesmo falou 100 mil reais, 50 mil dólares. Então, vamos pôr que a taxa do dólar estava 2 reais o dólar. Hoje o dólar está quase 3. Então, vamos dar uma exposição que 50 mil dólares, hoje, no caso, seria 300 e tantos mil reais. É muito dinheiro. O que será que eles fizeram com esse dinheiro, hein? O que fascina é mais a competitividade mesmo. É você entrar e ter ali naquela uma hora de jogo, apostar tudo no entrosamento de sua equipe e ir ganhando jogo a jogo e participar de uma... Uma regra, tipo isso, algo do tipo que você não podia, basicamente, jogar o CSGO 1.6. Porque, justamente isso, dizem eles, né? Que esse era o motivo de estar acontecendo tanta guerra, de tanta não sei o que lá. E isso aí já acontece até hoje em dia, né? Muitas pessoas hoje, pelos acontecimentos da vida, as pessoas costumam querer colocar a culpa em jogos e não na educação da pessoa, certo? Mas cada um é cada um.